Com a proximidade dos Jogos Escolares de Rondônia, o JOER, as escolas já estão em processo de preparação dos alunos para as competições. Com isso, a Escola Maria do Carmo Oliveira Rabelo, juntamente com o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Rolim de Moura, realizaram jogos amistosos de futsal entre as categorias Infantil Masculino, Juvenil Feminino e Juvenil Masculino. A professora de Educação Física do Colégio Rabelo conta sobre o processo de treinamento dos alunos. Combinamos o dia, a questão da vinda deles para cá. A gente tem como objetivo estar preparando esses alunos para a fase municipal que vem aí, dia 20 a 25 de abril. Que vai ser aqui em Rolim de Moura, a fase municipal e também a fase regional, caso a gente classifique. Já que classificam duas equipes no município de Rolim de Moura por ser sede do regional. Eles treinam em torno de três vezes por semana, às vezes eles treinam separados e às vezes juntos, devido a ter uma grande quantidade de alunos. E alguns alunos já são alunos desde o ano passado, alguns alunos já são até do infantil, antes da pandemia, do ano de 2018, 2019, que começaram com o infantil e agora já estão no último ano de juvenil. E aí